Caminhão carregado de laranja Deu uma colada aqui Esse aqui é o Jeff, dá um joia aí Jeff Esse aqui você vai parar no Youtube Vai aí Neto, vai aí Neto Soladinha básica Solou uma pa carregadeira e um traçadão na ponte Vamos ver que sai E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?